E aí pessoal, tranquilo? Aqui quem fala é o Jote, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez que eu estou trazendo uma news aí, né pessoal? Isso mesmo, eu tava aqui de bobeira, né, quando o pai recebi um tweet. Aí, mas o que que é esse tweet? O Tomasso aqui, né, postou esse tweet aqui dizendo Beauty 2 está assando, mas o que que ele quis dizer com está assando? Eu acho que ele quis dizer que está no forno pronta pra sair, né? Então, provavelmente aí a Beauty 2 vai sair hoje, né? Se sair aí eu vou estar gravando aí no canal e tá postando aí o download pra vocês, né? Tá trazendo aí o download pra vocês. Mas é isso pessoal, foi só uma notícia aí rápida, né? Eu acho pessoal, não sei se é verdade, mas eu acho, né? Está assando, então quer dizer que está no forno, né? Pronta pra sair. Mas é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quer dizer, o de hoje não, né? Que ainda vai ter mais vídeo, claro. Mas esse foi o vídeo de agora, né? Espero ter gostado, deixe seu like aí, se inscreva no canal pra ajudar. Mas é isso pessoal, falou, tchau e fui!